Oi pessoal daqui a quem fala eu digo que sejam bem vindos a mais aqui um vídeo no canal e este é o segundo vlog aqui do canal e pessoal eu vou vos mostrar onde eu costumo estar as vezes a editar os vídeos e fora de casa mesmo mais ou menos fora de casa e pronto deixem o vosso like em um grande favorito e vamos e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau.